O teu carinho não esqueci Doce lembrança do meu viver Quero em meu canto chegar a ti e te dizer Que assim distante dos olhos meus Teu coração pode me esquecer Mas é de amar-te meu doce bem até morrer Não quero viver chorando, estando longe do teu calor Recordo com nostalgia as nossas juras de eterno amor Compreendo que meu destino é viver assim nesta solidão Tão longe dos olhos meus e tão pertinho do coração Tão longe dos olhos meus e tão pertinho do coração O teu carinho não esqueci Doce lembrança do meu viver Quero em meu canto chegar a ti e te dizer Que assim distante dos olhos meus Teu coração pode me esquecer Mas é de amar-te meu doce bem até morrer Não quero viver chorando, estando longe do teu calor Recordo com nostalgia as nossas juras de eterno amor Compreendo que meu destino é viver assim nesta solidão Tão longe dos olhos meus e tão pertinho do coração Tão longe dos olhos meus e tão pertinho do coração Tão longe dos olhos meus e tão pertinho do coração Tão longe dos olhos meus e tão pertinho do coração Tão longe dos olhos meus e tão pertinho do coração Tão longe dos olhos meus e tão pertinho do coração Tão longe dos olhos meus e tão pertinho do coração Tão longe dos olhos meus e tão pertinho do coração Tão longe dos olhos meus e tão pertinho do coração Tão longe dos olhos meus e tão pertinho do coração